O segundo dia de sessões realizadas pela Câmara Municipal de Jatai, nesta primeira quinzena de fevereiro, aconteceu na tarde desta quinta-feira e teve início com o uso da tribuna pelo servidor da Casa, Roniel Paniago, que expôs aos parlamentares o projeto Câmara Vai à Escola, que tem por objetivo aproximar vereadores e comunidade através de jovens com mais de 13 anos e levar ao conhecimento deles as funções dos poderes constituídos, em especial as do Poder Legislativo Municipal. Também fez uso da tribuna a Secretária Municipal do Meio Ambiente, Vilma Feitosa, convidada a falar sobre o Conselho Municipal do Meio Ambiente, tema que envolve um projeto de lei que deve tramitar nesta Casa. De acordo com este projeto, não seria permitido que o Secretário Municipal do Meio Ambiente fosse também o presidente do Conselho, como é hoje. Hoje o Conselho é presidido pelo Secretário, assim está previsto no Estatuto e no próprio Regimento. Então nós estamos ali cumprindo uma determinação que já está prescrita, já está escrita, definida. Porém o secretário à frente do Conselho, certamente ele dá uma estrutura maior de trabalho para as ações do Conselho, otimiza as ações do Conselho, uma vez que os membros das entidades que ele compõe, ninguém é remunerado, as pessoas estão sobrecarregadas nas suas atividades cotidianas, nós temos membros que participam de outras comissões, estão sempre muito atarefados, e o presidente ele tem essa missão, manter em ordem toda a documentação do Conselho, fazer os encaminhamentos necessários para o Executivo, para o Legislativo, prestações de conta ao TCM, encaminhamento também ao Ministério Público. Então certamente o secretário, presidindo essa pasta com a estrutura que ele tem da Secretaria, utiliza essa estrutura e acaba otimizando esse trabalho. Então vamos dizer pontos positivos e negativos. Eu entendo que pontos positivos seja neste momento, em que o secretário, ele dispõe de veículos, de funcionários dentro da Secretaria, que acaba agilizando as ações, uma vez que os conselhos todos são muito importantes, e a do meio ambiente não é diferente. A secretária ainda afirmou não acreditar que o fato de o secretário do meio ambiente presidir o Conselho comprometa os trabalhos da instituição, que deve, entre outras coisas, fiscalizar as ações da Secretaria. Eu acredito que não, porque todos os membros que estão ali descritos como membros do Conselho são entidades bastante sérias, comprometidas com o trabalho do dia a dia, são entidades que nós respeitamos em nossa cidade, então há uma isonomia muito tranquila de trabalho. Então eu não vejo por esse lado. Agora, autonomia se tem, assim entendendo, legislativo entendendo, votando, nós estamos aqui para cumprir, vai ser, enfim, eu estou à frente de um trabalho, realizo ele com bastante transparência, compromisso, e assim temos feito. E se for de mudar, também, certamente será assim. Agora, o Conselho, ele é muito importante, é preciso que os membros que participam desse Conselho tenham consciência da sua responsabilidade em estar participando das sessões, realizando as atas, acompanhando as prestações de conta e, acima de tudo, os projetos que nós executamos no dia a dia aqui em nosso município, em várias áreas, na saúde, na educação, ambiental, porque a Secretaria do Meio Ambiente é parceira com todo o poder público. Qualquer pessoa da comunidade pode fazer parte do Conselho? Não, nós temos aqui 15 entidades afins com a Secretaria de Meio Ambiente já definida. Então, assim, se a pessoa for indicada por essa entidade da qual está lá descrita, ela pode participar. Então nós temos a UFG, nós temos o Instituto Federal, a UAB, Ministério Público, a Polícia Ambiental, Secretaria de Saúde, Secretaria de Turismo, Secretaria de Educação, a própria Secretaria de Meio Ambiente e aqui esta casa, a Câmara de Vereadores, no total completando 15 membros. Ela explicou ainda o papel do Conselho na comunidade. Uma das atribuições é deliberar os processos que tramitam pela Secretaria do Meio Ambiente quando solicitado pelo nosso contribuinte. Então nós temos os processos resultados das autuações e notificações. Quando o contribuinte, ele necessita, ele quer que o Conselho aprecie aquela decisão, ele não concorda com a decisão final, com o parecer jurídico final, ele ainda tem essa outra oportunidade de passar pelo Conselho e o Conselho entendendo que há sim uma possibilidade de ele fazer um pagamento diferente, um ganho ambiental diferente daquilo que está estabelecido, assim o faz. Porém, nesses casos, no segundo momento, os Conselhos também têm essa função que todos nós acabamos tendo, que é de estar fiscalizando o poder público, tudo no que se refere às questões ambientais, denunciando, acompanhando as denúncias e obtendo o resultado final de cada uma dessas ações. E em meio a estes assuntos ligados ao meio ambiente, os vereadores também discutiram os problemas ligados ao abastecimento de água vividos pelo nosso país. Neste sentido, surgiu a ideia de se realizar uma audiência pública para tratar do assunto. Realmente é uma preocupação hoje, não é só minha, mas de toda a população de Jatai, de Goiás e do Brasil, acho que do planeta, a questão da água. Nós temos que debater rápido, urgente, esse assunto, tanto é que eu protocliei esse requerimento aqui para o presidente da Câmara marcar uma audiência pública para nós tratar desse assunto, trazendo autoridades entendidas na questão do meio ambiente, relacionada à água. A minha ideia é que realmente possa ter ação nesse trabalho. Como que é? As nascentes, muitas vezes, são desprotegidas, né? Os olhos d'água, as minas existentes, nós temos que preservar. No perímetro urbano, eu sei de várias nascentes que foram mortas com ações do homem, na forma errada de fazer a drenagem, tampa-se a mina, abafa ela e deixa de existir. Esse procedimento, eu não concordo com ele. Tem que fazer uma drenagem correta, preservando as minas, as existentes, tanto no perímetro urbano, tanto no perímetro rural, nas fazendas. Tanto é que essa audiência deve acontecer ou no final de fevereiro ou no início de março, vamos marcar uma data urgente, onde nós vamos discutir esse assunto, junto ao Poder Público, Prefeitura, através da Secretaria do Meio Ambiente, a Câmara de Vereadores, o Ministério Público e algumas entidades entendidas do assunto e alguns ambientalistas, que estão sempre defendendo esse assunto da água e do meio ambiente de uma forma geral, mais ampla. Então, eu sugiro que o Poder Público possa iniciar essa ação, convidando os proprietários rurais para preservar suas nascentes na zona rural, onde não está reforestado, plantar, fazer plantio de árvores próximo às nascentes, fechar com cerca de arame, né, para que o gado não fique adentrando, né, pisando naquelas minas ali e fazer as curvas de nível, né, para desviar as enxurradas para não ficar suriando. Então, são preocupações hoje que nós estamos tendo que podem refletir muito para o futuro. Se nós não trabalharmos hoje nessa questão, daqui 5, 10 anos, sei lá o período, vai faltar água para nós. Agora está faltando o Estado de São Paulo. Eu tive algumas informações de alguns ambientalistas que no Estado de São Paulo, 10 anos atrás, os ambientalistas notificaram os governos na época lá para começar a ter essa visão da preservação, de ter ações nesse sentido. E que ninguém acreditou que seria um problema em tempo curto prazo, né. Então, nós temos aqui realmente essa responsabilidade, essa audiência vai ser muito importante. Na data que for definida, a gente vai estar novamente na imprensa, né, pedi a colaboração de vocês, para avisar a comunidade a participar. Nós queremos ter as ações concretas e efetivas nesse controle, principalmente no uso inadequado da água, né. A gente sabe que hoje existe um descontrole na perfuração de poços a 13 anos, né. Isso tem que ter um planejamento. A gente sabe que tem muitas minas aí que têm que ser preservadas, né. Conscientização das pessoas, né, nas residências. A gente vê muito desperdício de água, né. A gente vê até em período chuvoso, muitas pessoas usando essa água tratada para lavar calçada, né, para lavar veículos. Então, tem que realmente despertar essa conscientização. Vamos pensar que o planeta precisa de água. Sem água não tem vida. Não é a vida só humana, a vida, qualquer tipo de vida, né. Animal ou humana depende da água para viver. Então, essa preocupação tem que assolar no seio da população que nós vivemos. Além disso, vários projetos e requerimentos foram apreciados, como o projeto que altera o piso salarial dos magistrados do município, no intuito de acompanhar o piso salarial determinado pelo governo federal. O vereador Gil Denício Santos, do PMDB, explica os motivos pelos quais os professores não receberam reajuste já no salário do mês de janeiro, pago no final do mês. Explica que essa diferença deve ser paga no próximo vencimento da categoria. Olha, realmente lamentamos de não eles, professor, terem recebido realmente sem o aumento. A gente sabe hoje da necessidade do professor, né, que nem sempre é valorizado como merece. Mas a verdade é que o legislativo estava de recesso. Nós estamos agora nas primeiras sessões do ano de 2015. E somente hoje, né, é que tivemos aí a oportunidade de votar esse projeto, concedendo aí esse aumento de 13% nos vencimentos dos professores. Eu acho que todos nós reconhecemos muito e devemos reconhecer, valorizar os docentes, os professores, já que sabemos que um país jamais chegará ao topo, ao primeiro mundo, se não iniciar pela educação. Nós sabemos que é o aumento de 13%, é um aumento, eu entendo, que não é o que os professores merecem, eles merecem muito mais. Mas o município de Jatai, graças a Deus, tem conseguido cumprir o piso nacional, aquilo que o governo federal determina que seja o mínimo, o município de Jatai tem cumprido. E Jatai tem feito muito pela educação. Eu entendo que nós precisamos buscar aí um repasse maior, uma quantidade de recursos maior vindo do governo federal. A educação precisa ser valorizada muito mais do que tem sido. E, claro, nós sabemos que o município tem uma limitação. E esses recursos precisam vir do governo federal. E esperamos que isso aconteça. E eu tenho certeza que, isso acontecendo, haverá uma melhoria no ensino. Porque o professor, que ele é, vamos dizer assim, mal remunerado, ele não tem disposição de trabalhar, de buscar conhecimento, de se aperfeiçoar. Então, podemos aí comemorar, pelo menos o município de Jatai está cumprindo o piso, como determina a lei federal. E acredito que Jatai tem procurado valorizar, o prefeito Humberto Machado tem procurado, na medida das condições do município, valorizar o professor, que é tão importante, que é indispensável para a melhoria da qualidade de vida do povo, a melhoria da educação, do saber. E isso que ele transmite é o professor. Em fevereiro, então, os professores devem receber essa diferença no salário, agora, retroativo ao mês de janeiro. Com certeza. Essa lei foi aprovada, nós aprovamos a lei. E com certeza, a diferença do mês de janeiro será paga no próximo pagamento, porque entendemos que o pagamento não aconteceu, porque não tinha lei que autorizava. E infelizmente, nós sabemos que qualquer decisão, qualquer pagamento feito sem lei, é que caracteriza ilegalidade. Mas agora, nós aprovamos a lei, e com certeza, nos próximos pagamentos, virá essa diferença do mês de janeiro. E nós sabemos que isso é uma forma justa, porque o professor realmente é um trabalhador, que nós sabemos que merece o reconhecimento de todo mundo.